Olá pessoal, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre um conceito fundamental da interpretação de texto. Bom, você já sabe que para compreender efetivamente o sentido de um texto, é preciso ter aquilo que a gente chama de repertório, é preciso ter memória discursiva, é preciso ter conhecimento de mundo. De fato, muitas vezes o problema de compreender um texto não está naquele texto que nós estamos lendo, mas na nossa dificuldade de relacionar o que nós estamos lendo com outras informações que não estão ali diretamente presentes, informações que na verdade fazem parte daquilo que nós chamamos de repertório cultural. E uma dúvida muito comum de vocês é justamente essa, como é que eu faço para aumentar o meu repertório? Como é que eu faço para aumentar a minha cultura geral, o meu conhecimento de mundo, minha memória discursiva? Ora, o que você precisa entender é que esse repertório basicamente nasce de outros textos com os quais você foi tomando contato ao longo da sua vida, principalmente da sua vida escolar. E quando eu falo textos, eu não estou dizendo aqui apenas dos textos verbais, são textos visuais, textos musicais, tudo aquilo que você leu, ouviu, viu ao longo da sua vida, vão formando esse repertório. E na verdade, então, no processo de leitura, o que a gente faz? A gente relaciona o que a gente está lendo com esses outros textos. Portanto, para compreender efetivamente o sentido de um texto, é necessário estabelecer o que nós chamamos de relações intertextuais, ou seja, relações que nós acabamos estabelecendo entre textos diferentes. Pois bem, esse conceito, então, de que a gente vai tratar agora é justamente esse conceito de intertextualidade. Bom, vamos começar com um exemplo que certamente você conhece. Você já cantou esses versos algum dia da sua vida. Esses versos do poeta Osório Duque Estrada fazem parte da letra do Hino Nacional Brasileiro. Mais precisamente, essa aqui é a segunda estrofe da segunda parte do Hino Nacional. E num dado momento se diz Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Será que você percebe que existe uma parte dos versos do Osório Duque Estrada? Dá uma olhada aqui, que interessante, que estão entre aspas. Olha, normalmente as aspas são usadas para marcar a fronteira entre o nosso discurso e o discurso do outro. Quando o Osório Duque Estrada usa essas aspas, ele está querendo dizer que não foi ele que escreveu originalmente essas expressões, essas frases, esses versos. Olha, eu vou até um pouquinho mais longe e vou destacar outras passagens dessa estrofe. Dá uma olhada então com cuidado em tudo aquilo que eu coloquei na cor azul. Será que você reconhece de onde veio isso? Trata-se, sem dúvida alguma, de uma referência a um dos textos mais importantes de toda a literatura brasileira. Vamos lembrar disso? Dá uma olhada aqui. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Certamente isso não é coincidência. Volta para o hino. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ora, a letra do hino nacional brasileiro, ela é baseada em parte nesse poema aqui, do qual você já deve ter ouvido falar. A famosa canção do exílio de Gonçalves Dias. É a canção do exílio que começa daquela célebre maneira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. O Gonçalves Dias escreveu isso quando ele era aluno da Universidade de Coimbra e estava fora do Brasil, que está com saudade da sua terra natal. E faz esse texto valorizando essa natureza exuberante do Brasil. Ora, o que se espera de um hino nacional é que ele valorize esse país. E o que faz o Osório do Quistrada? Ele retoma então os versos do Gonçalves Dias, estabelecendo uma relação intertextual. Ora, é possível ler essa estrofe e entendê-la sem conhecer o Gonçalves Dias? Claro que é possível. Mas é muito evidente que quando você reconhece essa intertextualidade, você aumenta a sua capacidade de compreensão desse texto. Uma vez que ele não está simplesmente elogiando o Brasil. Ele está partindo de um texto célebre da nossa literatura romântica, da nossa literatura nacionalista, para reforçar ainda mais esses traços de superioridade da natureza brasileira. Se existe, portanto, um texto que faz parte de um repertório que você tem que ter, esse texto é A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Bom, tem um exercício exatamente sobre isso para a gente fazer. Vamos lá?